Colar um bagulho aqui no carro rapidão, mano, que tem uma parada aqui e ela tá escapando toda vez. E esse bagulho não pode escapar. Por que ele não pode escapar? Tá vendo essa parada aqui, mano, ó? Aqui, solta. Isso daqui é do ar, mano. Esse bagulho é um filtro, mano, tá ligado? Um filtro de ar. Ele não pode ficar entrando esse barato aqui e deixar solto, por que ele entra ar sujo, tá ligado? Olha o tanto de pó que tem no motor. Então, isso atrapalha. O que acontece? Eu comprei uma cola poderosa, mano. Isso aqui é uma cola do meu. Tu não tem noção, porque isso aqui é muito forte. Eu vou passar ali, velho, por que essa daqui vai segurar daquele jeito. Além de forte, ela cola muito rápido, cara. Muito rápido. Preciso achar qual que é a posição certa. Aí, ó, tá vendo, mano? Muito rápido, porque essa cola é muito forte, velho. Boa pra caramba. Assim, ó, na real, o filtro não é desse jeito. Eu coloquei um filtro esportivo pra ela ficar com um barulhinho da hora. Vamos na Rose! Comer, batata até umas horas e... Você percebeu? Coenzo! Vai, desligamos aí. Adeus! O que é que você quer? O Alex tá pegando a bike aqui dele, mano. Joia! Olha aí, ó, muito perto do garoto. Lex, os caras vão dar bom de ir lá no seu carro, louco. Você deixou tudo aberto? Eu acho ali embaixo. Não, mano, tá aqui. Preciso ajudar, tá louco? Tô todo animadão aí. Olha o bodão. Esse é o cabrito. É o resto da outra. Ô, vamos colocar essa daí no meu carro. Qual? Essa, mano, na moral... Essa, mano, na moral... Não, mano, para aqui não. Vai ficar muito grande, velho. Não é XRE aí. Você tá tirando, né, Alex? Como que eu vou colocar esse bagulho lá no carro, velho? Tem que deitar o banco, mó trampo. Meu Deus, cara, é o que eu não... Meu. Mano, meu banco tava colado, o banco não. É. É um bode decente, né, mano? Isso, não é cada um, não, mano. Porque eu baixei o banco, feio. É, foi o que eu falei. Por isso que eu falei pra colocar outra. Era que eu ia colocar uma bicicleta dessa num espacinho desse. Louqueira. Nossa. Bagunça. Vai comigo? É o quê? Mano, dá uma arrumadinha ali, ó. Que já fecha, já, já fecha. Levar essa merda. Essa bagaceira. Embora. Mas tá bom. Tem um monte de folha aí. Ah, você falou já que as rodas você não ia levar. Caramba, essa bike aqui era da hora quando eu peguei ela, hein, mano. Falei que ia montar ela. Só peguei os bancos dela. É, isso que dá, tá vendo? Eu vou montar ela. Querer bagulho de boy, é isso que dá. Eu vou montar ela. É porque eu ganhei, né, mano? Segura aí. O quadro, né? Ó, feia, né, mano? Tá só um pouquinho enferrujada. Não, mas é bom você filmar quando ela tá agora. Por quê? Porque eu vou montar ela, você vai ver como é que acabou. Ó, eu passei pro cara, só tinha corrente enferrujada. Ó o que o cara fez. Isso que dá, ó. O cara investiu no bode. Vai jogar onde aí? Vou pôr aqui, meus irmãos. Vai pegar daqui. A branca foi lá embaixo. Parece o bruxo de Blair, mano, tá ligado? Tipo, quando você vê aqui, ó. Só dá pra ver você aqui, velho. Mó estranho. É porque é muito escuro, mano. Aqui? A lente aqui é escurona. É? Vai trampar. Ó lá, meu irmão. Não sei onde tá, não. Tá enxergando, não. Ó o botão solto aí. Já era. Já apertei. Apertou? Apertei, meu irmão. Ah, a porta tá aberta. Deixa eu ver se ficou boa. A marcha. Eu falei pra ele regular a marcha. É melhor, filho. Ó o malandro. É melhor, mano. Cadê o grau? Pô! Nossa, Alec, que bosta, mano. E é isso que você manjava, hein? Já chega, né? Já chega. Vou chegar. Primaí, falou. Não dá hora, né? Nois. Final do vídeo. Amanhã nós é. Amanhã nós é. Que final de vídeo, o quê? O Itambé. O que você acha? Itambé. Para o Wenzinho. Da Silva Ribeiro. 800 gramas só. 800 gramas. Caro, né? Não, amor. Tem de 1 kg. Ah, 800. Pra quem não tá entendendo nada, a gente veio no mercado fazer uma compra. E hoje é o quê, amor? Hoje é que dia? Sábado, graças a Deus. Sábado. Na verdade, hoje é sábado, dia 25 do 5. E a gente se conheceu exatamente no dia 25 do 5 de 2018. De 2018? Dezoito. Oito. Oito. Dezoito é porque, assim, a gente, né, mano? Vida, vai fazer o quê? Né, amor? Falar tudo errado. Não, é sério. Aí a gente, tipo assim, a gente veio fazer algumas coisas no mercado. A gente vai fazer, decidiu fazer uma pizza. Eu queria comprar, mas aí eu perguntei pra Amanda. A Amanda falou que seria melhor a gente tá fazendo a gente mesmo em casa. Então a gente, como passou no mercado, já tá comprando as coisas aqui, já tá tudo preparado. E a gente vai chegar em casa e ver como é que faz. Porque, na verdade, a gente nem sabe isso, como é que funciona. As coisas tá tudo aqui, é só o que precisa, menos isso. Isso é culpa disso. Vamos pegar a busca. Come batata pra caramba. Gosta de batata, né? E aí falando, não, a gente tem que levar uma batata, senão eu vou morrer. Porque senão eu vou morrer. Então eu sou uma pessoa muito boa de coração e acabei levando. Vai comer? O que? O que? O que tá bem fininho. O que? Calabresa, só ficar ruim. Ah tá, por causa da doença. Tá tudo ali em cima já. A gente vai comer. Hoje a gente vai se dar uma esbanjada nas paradas aqui. Tô afim de comer o bagulho com duas camadas de queijo, mano. Agora é o seguinte, mano. A gente tá indo pra casa e vai mandar bala nessa parada aqui. E eu tô com fome, mano. Eu tô com muita fome. Porque eu comi, a gente, eu e a Amanda, a gente vive de almoço. E infelizmente ela come muito mais do que eu. Claro, né? Você é uma pessoa que não gosta de comer? Você fica me humilhando, viu? Ai, que gostei. Comer faz bem. Comer faz bem. Então o resto fica com você aí, beleza? Então daqui a pouco a gente se encontra de novo. Lá na minha residência. Até daqui a pouco, meu querido. Olha só. O que a gente comprou pra fazer? Que isso? Que isso. A gente vai fazer de calabresa, de calabresa e queijo. Eu fiz purê, fiz trango com abobrinha. Tá, mas só que a gente comeu o bolo, tava bom. Mas a gente quer comer mini pizza. Tá gostoso o bolo? É, acertei. De milho. E o Enzo vai ajudar a gente a fazer. Mini, vai se dar fazer pizza, sabe? Vai se dar? Olha o que a mãe comprou pro neném. Meu Deus, mãe. Mas o que é esse biço? Vamos ver se serve pra cabeça? Deixa a mãe ver. Eu puxei pra escola. Eu puxei pra escola. Eu não quero. Paguei vinte e poucos reais que você falou que não quer? Ele não quer bolo. Na hora que tiver frio, só orelha batendo a cabeça de gelo. Eu quero. Eu quero. Então, é meu. Obrigado. Olha o papai, vai comer. Acabou de acordar. Ai, que toca linda. Olha as roupas que a mãe manda comprar por dez reais. E isso? Não. Não tudo isso, né? Ó. De... Ai, que fofo. Ai, que coisa linda. Vai pra escola ou vai dormir? Vai pra escola. Vovó, vamos estudar. Vamos pra escola. Ele gosta da escola. Ele somente. Bom, ficou a missão pro pai contar a história, né? Ai, ai, meu Deus. O pai pode contar a história do João e Maria? Ah. Ó, vamos contar. A história do João e Maria. A história do João e Maria. Vamos lá. Era uma vez... Peraí, não. Essa daqui não começa. João e Maria, neném. João e Maria. Era uma vez um lenhador. Pobrezinho. Pobrezinho do lenhador tinha dois filhos. João e Maria. Quando ele não encontrava trabalho, a família passava fome. Todo mundo morreu. Acabou. Voltar com a série Cozinha da Amanda. Amor, você não acha que é muita calabresa pra uma... Não, filho. Vai ficar guardada pra comer depois. Como é só filho de Deus e a Amanda tá fazendo por lá, Vamos ligar um pouquinho o play aqui pra tirar um barato com os amiguinhos, né, mano? Guardar um pouquinho e já é isso. Bom, família. Então é o seguinte. O vídeo de hoje vai ficando por aqui, mano. Espero que você tenha gostado. E fica a dica, mano. Se você tá tanto tempo casado assim, não vai me fazer uma besteira de errar a data. Tá bom? Então... Né, amor? Bom, já passou. Já passou. Ela já esqueceu. A gente já tá se preparando pra dormir. Então é isso, mano. Você quer dar um recado aí, Amanda? Eu queria falar pras pessoas que estão casadas. Se dediquem ao máximo à pessoa que você está. A gente fez 11 anos de casado, né? Que significa bodas de ar, ser um casamento sólido. Não é fácil lidar com a pessoa todos os dias. Eu e o Fê, a gente... Desde o começo do namoro até hoje. Todos os dias, junto. Dia e noite, dia e noite. Mas a gente aprende a conviver com as pessoas. E a gente ficava pegando o costume de um e do outro. Então, assim, ame ao máximo, né? Que você puder. Se dedique à sua pessoa que você está, né? E é isso. Enzo, você quer falar alguma coisa? Hoje. Dá tchau. Tchau. Ó o dedo de bosta de chocolate. Tchau, pessoal. E o Enzo, o resto é só comer, né? Então é isso, família. Então ficou a dica aí pra você. Até mais. Valeu. Falou. E fui. E o enzo, o resto é só comer. Se inscreva no canal.